Eu não acredito que vamos lutar para que o nosso universo continue existindo. O Hit é muito forte, mas não há como garantir a vitória dele contra 70 adversários. A escolha dos outros membros da equipe é um ponto fundamental. Nesse caso, eu só consigo pensar em uma pessoa. Enfim. Senhor Dense! É o que abre! Ah, que hábito? O senhor lenço! O senhor está bem? Ah, me desculpe. Eu ouvi uma voz familiar e aí me esqueci completamente da minha perna. Puxa vida, já faz mesmo um baita de um tempão, né? Fiquei sabendo que você está trabalhando um bocado. Você é o grande as do esquadrão de elite Saiyajin, a força de elite Sadala. Tudo isso graças ao seu treinamento, capitão. Ah, não. Ex-capitão. Ah, sim. Bom, enfim, eu fiquei sabendo que você conseguiu um poder novo. Será que você pode me mostrar? Sim. Nossa, mas que poder incrível! Com a sua força, o universo certamente estará a salvo. Então, já que tocou nesse assunto... O quê? Nosso universo? Por favor. Eu imploro, participe do torneio do poder. Precisamos da sua força, senhor lenço. Me desculpe. Já me aposentei da força de defesa de Sadala. E além disso, Kiabi, a minha perna... Mesmo que não consiga lutar como antes, o torneio é uma espécie de Battle Royale com 80 participantes. A sua experiência em batalha com certeza vai nos ajudar muito na arena, senhor lenço. Está me superestimando. Por favor. A existência do nosso universo está em risco. Senhor lenço. Neste momento, não tenho o que é necessário para dar conta de um desafio dessa proporção. Mas se você resolver aceitar, você pode levar a minha irmã no meu lugar, a Caulifla. O senhor está falando da senhorita Caulifla? Você não gostou? Não, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. É que acontece que eu não me dou muito bem com ela. Ela pode ter cara de poucos amigos, mas o potencial de luta da Caulifla vai muito além do meu. É mesmo?